Música Lote 85 Logan, 540 referente a logística por conta de quem comprar, 7 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais estou pegando o condicional, dê-lhe uma, tá perto hein, bem perto agora está quase na cara do gol viu, 7 e 4, agora está na cara do gol, 7 e 4 eu tenho e estou pegando o condicional dê-lhe uma, 7 e 4, mais um clique e dá para vender, não dá hein dá, mais 200 reais pode vender é mesmo? autorizou aqui ah, então eu estou pegando o condicional, se ninguém dá 7, 600 condicional dê-lhe uma, 7,600 e 4, perdão, e se ninguém mais estou pegando o condicional dou-lhe duas, 7,600 eu tenho e vou vender, uma, 7, 600 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 7,600 reais, e se não mais, é venda 153 Cobalt, está aí 1.8, 14 e 15, sinistro pequena monta, 13.400 oferta por enquanto quem dá mais, 13.4 eu tenho, oferta por enquanto, não mais 13.6 eu tenho, quem dá mais 13.600 eu tenho no Cobalt, 13.600 por enquanto, 13.8 eu tenho oferta por enquanto, não mais 13.800 eu tenho no Cobalt, 13.800 por enquanto, e se não mais, estou pegando o condicional dou-lhe uma, 13.8 eu tenho oferta por enquanto, e se não mais, é condicional dou-lhe duas e 13.800 reais, e se não mais, é condicional lote 158 Tucson, está aí 2.910, sinistro pequena monta, chassi remarcado, está aí 12.000 chassi remarcado, 12.000 reais eu tenho de oferta, falei que o chassi é remarcado, pensei que você não tinha falado, chassi é remarcado, chassi é remarcado, chassi é remarcado, 12.600 eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 12.600 eu tenho oferta por enquanto, não mais, 12.600 eu tenho oferta, e se não mais, eu vou pegar o condicional dou-lhe uma, 12.8 eu tenho, 13.000, 13.000 reais eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional, e 200, 13.2 eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional dou-lhe uma, 13.2 eu tenho oferta por enquanto, e se 4, 13.400 eu tenho, e se não mais, é condicional e 6, 13.600 eu tenho, e se não mais, 8, 13.8 eu tenho, ainda é condicional, uma, 13.8 eu tenho oferta por enquanto, e se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe duas e 13.800 reais, é condicional. 13.800, é o lote Meriva Joy, 2.500, 6, é média monta, é de alagamento também, olha que vileta, e a Meriva 2.500, 6, eu tenho uma oferta do Excelsior, de 4.600 reais eu tenho de oferta, e quem não mais, 4.600 e 8, 4.800 eu tenho, 4.800 eu tenho, 4.800 a maior oferta por enquanto, 4.800, 4.800, ninguém mais, 4.800 eu tenho, agradeço os 4.800 também, tenho 5.000, para pegar o condicional, com chance, nossos amigos aí, 6.000 reais eu coloco em pregão para pegar o lance condicional, eu vou atualizar a tela, 6.000 reais eu pego o condicional, já tenho 6.000, é o Moto F1 de São Paulo, 6, 6.000, 6, 6.000 condicional do Lima, 6.000 reais eu tenho de oferta por enquanto, 6.000, e vou acolher como lance condicional e 200, o Moto F1, mais um clique eu vendo, aí 6.400 eu já tenho, vou vender, do lhe uma, 6.400 eu tenho 6.400 a maior oferta, e se não mais eu vou vender, do de duas e seis, 6.6 é do Amorim Ribeiro, do lhe uma, 6.600 eu tenho 6.600 a maior oferta, e oito, 6.800 eu tenho 6.800 e vou vender, do lhe uma, 6.800 eu tenho 6.800 a oferta, e se não mais eu vou vender, do de duas e 6.800 reais, é venda 6.800. e 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 Música